Boa noite. Vamos para o nosso treino, então. Gente, olha só, antes da gente treinar, quero falar para vocês sobre um pouquinho do desafio que está acontecendo lá no grupo de Instagram. Vocês sabem que não é só o exercício físico. Nosso desafio tem uma série de tarefas para você executar. Os exercícios são só uma das tarefas. Nós estamos começando hoje, nós vamos até domingo. E assim, é só o início, né? De uma rotina que você tem que continuar, na verdade. Durante esses sete dias, você vai aprender algumas coisas e você vai sentir que isso é algo positivo na sua vida. Você vai começar a sentir até mesmo um pouco mais de disposição no seu dia a dia. Não é que sete dias vai trazer grandes resultados, mas você já consegue vislumbrar algo que vai te trazer resultado. e é algo para você inserir na sua vida. Antes de começar, eu quero pegar aqui um versículo que tem na Bíblia que fala o seguinte. Está lá em Coríntios, em 6, no Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, do 19 ao 20. Está escrito assim, Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço, glorificar e pôs a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, as quais pertencem a Deus. Então, assim, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E o seu corpo, ele também é o quê? É o seu transporte aqui na Terra. É o que você usa para se não promover. É através do seu corpo que você tem contato com as maravilhas deste mundo. Então, você tem que cuidar do seu corpo. É preciso cuidar a sua saúde, porque tem gente que cuida. Eu vejo algumas pessoas, eu podia ouvir um relato de um crente que negligenciou essa parte, né? Ah, pronto. Eu acho que eu posso citar aqui, porque ele falou publicamente, o Yuditamashita, não sei se vocês conhecem, cuidou apenas da parte espiritual e teve um problema de saúde e agora ele viu que não podia ter negligenciado essa parte. Nosso corpo precisa cuidar. Além disso, a gente vai envelhecendo e se não cuidarmos, a tendência é perder massa muscular, alguns hormônios deixam de ser produzidos e a gente vai declinando. Então, você precisa cuidar para ter uma avenida saudável. O músculo é que sustenta toda a parte da estrutura óssea. Então, isso é muito importante. Quer ter uns dias animais de vida? Quer envelhecer saudável? Com seus filhos, com seus netos? poder desfrutar disso tudo? Então, pratica o exercício físico, tenha alimentação saudável. Então, eu quero dizer para vocês que o nosso desafio é só o início. E depois, no sábado, a gente vai estar apresentando a oportunidade de vocês continuarem com a gente. Vamos lá. Sueli, você está preparada? Sim, com certeza. Meninas, vocês estão preparadas? Cleonice, você está preparada? Jaqueline, você está preparada? Quero ver todas treinando aqui com a gente. A maioria das meninas já fizeram o treino lá, que está gravado, mas teve outras que vão fazer o nosso treino agora ao vivo. Então, já pode arrastar aí o sofá da sua casa, puxar, pegar o espaçozinho que tem aí. Nós vamos começar o nosso treino. Sueli, veja se você consegue posicionar a sua câmera de forma que pegue o seu corpo todo, aonde que você vai estar ficando ali para fazer a demonstração. Pronto, isso aí. Acho que dá para você abaixar um pouquinho mais. Pronto, peraí. Pronto, sim. Pessoal, já pega a sua garrafinha de água aí. Nós já vamos aqui. Vou falar aqui para você como fazer o nosso exercício. Primeiro, vamos fazer um alongamento aqui. A Sueli vai dar uma demonstração. Vocês podem acompanhar aí. Alongamento, pessoal. Alongamento, a Sueli. Preste atenção aí. Ela vai dar as coordenadas. Vamos lá? Vamos lá. Preparados? Vamos subir, a perna do ovo. Puxou, segura um segundinho. Desceu. O outro lado. Puxou. Desceu. Vai, tenta colocar o máximo possível, a mão lá no chão. Se não conseguir, vai até o seu limite. Tá bom? Mas vai devagar, não faça rápido. Vai devagar, desça devagar. As pernas abertas. Desça devagar. Sinta aqui, ó. Alongando. Vamos lá? Segura. Aê. Ó. Abre a perna. Segura. Segura lá, ó. O pé. De novo. Oi? Pode continuar. Aqui atrás, ó. Segura o pé. Se não tem equilíbrio, segura aí com a cadeira. Mas segura lá atrás. Puxa o pé. Segura. Segura. O outro. Segura. Agora, ó a mão, ó. Lá na frente. Puxa. Segura. Agora, ó. Aqui atrás. Segura. Outro lado. A cabeça, ó. Puxa com um ladinho, ó. A cabeça. Puxa do outro lado. Com as mãos entrelaçadas, ó. Os dedos entrelaçados, puxa pra frente. Isso aí. Agora, nós podemos começar o nosso pé. Preparados? Vamos lá? Isso aí. Vamos lá. O nosso primeiro exercício aí vai ser um agachamento abre e fecha. É pra você aquecer bem aí. Tá? Vamos fazer com 10 repetições em formato circuito. Você vai começar a fazer 10 repetições e você não vai desistentar. Você vai parar ali, só respirar e já passar para o próximo exercício, que vai ser um agachamento normal. Tá? Então, agachamento abre e fecha. 10 repetições, só ela. Vamos lá? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ok? Agora vamos ao agachamento normal. Vai lá. Agachamento. Lembra? Posição. Tem que estar sempre alinhado, tá bom? Não joga assim, nada não. A coluna sempre alinhada. Na hora de descer, ó. Coluna alinhada. O joelho. Jogado pra fora. Certo? Vamos lá. Uma. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Próximo. Vamos fazer um búlgar. você pode pegar uma cadeira pode ser um sofá algum apoiar para fazer o búlgaro vamos lá vamos lá mas em lá acho que não sabe fazer porra o que quiser senta senta na cadeira uma perna lá na frente levantou dá só a função da perna aqui dá mais joga lá acolou? certo? vamos lá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez vai para o outro lado dois três quatro cinco três sete oito nove dez ok agora nós vamos só para fechar o primeiro do ovo elevação pélvica eu acho que pode pôr um magnífico na parede para até visualizar pronto 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 perfeito vamos lá um só repita e vamos um dois três três quatro quatro cinco seis sete oito nove dez certo? agora você pode dispersar um pouquinho tome aquela água é aquela água dá um intervalo para nós irmos para o próximo próximo bloco vamos lá já tomou água descansou vamos lá é o agachamento abre e fecha vamos para o segundo bloco nós vamos fazer com quatro né? quatro blocos então vamos esse aí é o segundo vamos para o segundo bloco agachamento abre e fecha a gente não vai dar intervalo a gente já vai para o agachamento normal depois o búlgaro e elevação pélvica vamos lá vamos lá dois três quatro cinco seis sete oito nove dez vamos para o agachamento mal, posição atenção valendo um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez isso próximo agora vamos para o glúteo quem está sentindo o glúteo aí quem está sentindo o glúteo queimado tá? búlgaro primeiro último lado dois três quatro cinco seis sete oito nove dez outro lado dois dois três três quatro cinco seis sete oito nove dez dez que elevação pélvica já se preparar já pode ter descansar lá descansar valendo valendo um dois sete você sobe mais menos dois três quatro cinco seis sete oito oito nove dez dez agora você descansa um pouquinho e aí Suelen deu pra sentir já tá assim já tô sentindo a perna tô achando que esse exercício tá muito leve aí pra você viu Suelen oi oi tô achando que esse exercício tá muito leve aí pra você ai ai você fala não é você que tá fazendo oi e fala pra mim aí não é você que tá fazendo não 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 eu vou fazer assim que terminar eu vou fazer aqui é porque o meu é de braço hoje certo pessoal então um minutinho aí pra você descansar toma aquela água e a gente vai para o terceiro bloco ok terceiro bloco nós estamos aí já com vamos lá galera fala aí comente aí ó tá sentindo as pernas é isso aí isso aí se tá sentindo é porque tá no caminho certo é isso aí tudo bem vamos lá se vocês já estão prontos já descansou então vamos vamos lá agachamento né agachamento né agachamento para a perfeita dez repetições agora hein uma duas três quatro cinco seis sete oito oito dez tá próximo já emenda para o agachamento normal pronto tá indo e vai um dois três comprar o agachamento quatro cinco seis sete sete oito nove dez ok agora vamos puxar a cadeira e vamos para o ganho preparados tá um dois três quatro um seis sete oito nove um 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 três um quatro cinco três sete oito um E levantão télvica. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa! Certo? Uma pausa aí para o descanso, né? Pausa. Tem gente que está entrando agora. Vamos aí, menina. Você que entrou agora, pode conversar. Vai pegar o quarto e último bloco. É isso? Nós já vamos para o quarto bloco agora? Não é só agora? É o quarto ou é o terceiro? Oi? É o quarto bloco ou é o terceiro? É o quarto agora, não é? Eu acho que é o quarto, né? É. Só respira um pouquinho aí. Já tomou água? Vamos lá. Se prepare aí, meninas. Nós já vamos para o nosso quarto bloco. Irã. Rosimeire. Agora é o quarto, né, Simone? É o quarto, sim. Sim. É o quarto. Quem está acompanhando junto com a gente? Quem é que está acompanhando? É o quarto, né, gente? É o quarto. Vocês estão fazendo mesmo? Vocês estão acompanhando aí com o treino? Você está treinando ou só está assistindo? Sim. Olha. Está treinando, né? Ah, baby. A Cris. Muito bem. É o quarto mesmo. Tá certo. Então tá, vamos lá. Preparar. Vamos para o nosso quarto último. Quem está começando agora vai fazer, além desse, mais três blocos. Tá bom, gente? Quem entrou agora vai fazer, além desse, vai fazer mais três blocos. Vamos lá? A Cris está treinando. Vamos lá. Começando aí, o agachamento. Abre e fecha. Vamos lá. Quatro. Manda horrores. Vai lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. E já vai para o agachamento agora. Já emenda aí. Ebra. Ebra. Você joga o glúteo todo para trás. Contrai o abdômen. Na subida, você contrai o glúteo também. Vai lá. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E búlgaro. Vá. Vá. Búlgaro. Búlgaro. Vá. 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 Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá em ponto? Foi dez, já? Bom, pizinho, eu perdi aqui na contagem. Do outro lado. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E agora vamos para a elevação pélvica. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Nove. Sueli, ainda tem gás aí, Sueli? Oi? Tem fôlego ainda aí? Ainda tem fôlego aí? Um pouco. Tem um pouquinho de gás ainda? Um pouquinho. Vamos fazer um polestimelo aí para a gente finalizar? Vamos. Polestimelo. Aí você comanda aí, quando você quiser parar o polestimelo. Não entendi. Você decide aí quando começa e quando para o polestimelo. Tá bom. Chegou. Vamos lá, hein? Vamos lá, galera. Ó. Foi. Um. Um. Tá com um sábio de ouro. Ó isso, Léo. Muito bem. Muito bem. Aê! Muito bem. Muito bem. Muito bem. Olha aí, pessoal. Então, assim, se você pegou do meio, você pode continuar com o seu exercício aí, até completar os quatro blocos, né? A gente colocou um exercício, apenas cinco exercícios, né? Contando com alongamento, para não tomar tanto tempo aqui com vocês aí. Foi um treino que a gente terminou em 30 minutos. Um treino eficiente. É claro, tem muita gente aqui que está começando agora. A gente não poderia, né, custar muito aqui com um treino, porque ia ter pessoas que não iam conseguir fazer. Então, eu acho que é um treino que dá para todo mundo fazer ou executar aí em casa. E é um treino que dá resultado. A Sueli está suando lá. Aposto que quem realizou o treino existe... Eu não sei o que aconteceu, Sueli. E aí, Sueli? Você acha que funciona ou não funciona? Com certeza. Com certeza. Você não precisa depender só de academia. Até porque o teu corpo, ele não sabe quando você está numa academia ou quando você está tendo em casa. Entendeu? O teu músculo não reconhece isso. Você pode fazer adaptações até mesmo com mochila, com mochila colhidos, garrafas, pés com água e que vai suprir as suas necessidades. Tem muitas pessoas que não têm condições de ir na academia, tem que ir no trabalho. Não tem condições. Já chega um tarde. Entendeu? Mas isso não é desculpa. Porque você pode inventar, se reinventar. Você pode mudar todo o quadro. Entendeu? Então, é um treino que tanto serve para quem quer perder gordura, né? Porque está queimando calorias, e muitas, né? É um treino deficiente para queimar calorias. E é um treino que, ao mesmo tempo, também serve para construir fibras musculares. Porque você está estressando muito. Ou seja, você que treinou hoje aí, que está há muito tempo sem treinar. Você pode ter certeza de que amanhã você vai sentir dores aí na sua perna, no seu glúteo, porque estressou a fibra muscular. E é isso que é um dos pilares para a construção do músculo. É isso? Com certeza. Mas vale menos. Vale. Com certeza a gente tem resultado. Entendeu? Com certeza temos resultado, mesmo olhando em casa. Não teve tempo para ir para uma academia. Tem como olhar em casa. Tem como olhar em uma praça. Isso não é desculpa. A desculpa é quando a pessoa realmente não quer fazer. Entendeu? É só desculpa em tudo. É isso mesmo. Ô, Cátia, você suou aí, não foi, Cátia? Muito bem. Olha, se tem pôlego ainda, se vocês estão aí, você que fez o treino, e ainda consegue continuar, faz aí o quinto. Continua. Tá bom? O nosso formato foi pensando em pessoas, por exemplo, que estavam iniciando agora. Então, a gente pensou nesse formato. Se você ainda sobrou pôlego, quer continuar, faz aí o quinto. A quinta série, mas com o quinto circuito, na verdade, que a gente fez até o quarto, você pode continuar. E inserir outros exercícios também. Tá bom? Pessoal, é o seguinte. Vai durar sete dias. Os exercícios, esse texto, eu vou tentar deixar gravado aqui, salvar essa live. Além dessa live, tem o exercício que a gente postou lá. E amanhã tem outro, quando terminar aqui, eu já vou estar postando lá no grupo, o cronograma, né, de amanhã. Não é só o exercício, você precisa alinhar aí a sua alimentação, né, uma rotina saudável. Descanso é muito importante. Você precisa ter uma noite de sono, pelo menos aí, oito horas, dormir bem, tá? Beber bastante água. Então, é muito importante você se hidratar. Então, é um conjunto, mas é algo que é muito prazeroso. Sua saúde agradece. E você vai ver quantas disposições você vai passar a ter depois de você adotar essa prática na sua vida, tá? E assim, o nosso programa chama-se Virtuosa Fíten, ele está pronto. Ele é completo, completo. Depois, no sábado, eu vou estar falando para vocês o que tem lá dentro dele. Nós vamos ter uma surpresa para vocês durante o sábado. Então, sábado às nove e meia da manhã, você não pode perder, porque a gente vai fazer também uma transmissão lá no grupo, que vai ser muito top. Tem uma surpresa para todos vocês, aposto que vocês vão gostar. Porque você não pode parar. Você tem que continuar. É algo que você começa e você para e já tá bom. Não, você tem que continuar. Você tem que levar isso para a sua vida. Isso é algo que não pode acabar. Entende? Então, é isso. A nossa live de hoje, o nosso treinão de hoje, está concluído. Na quarta-feira, nós temos um treino ao vivo novamente. Eu vou preparar um treino muito mais puxado do que esse. Ou seja, espera aí, vai se preparando aí, porque o treino vai ser um pouco mais puxado do que esse, tá? Isso aí só foi só... Mas todos têm que estar junto com a gente. Todas, na quarta-feira, têm que estar junto com a gente, treinando bem. Não é para enrolar, não, hein? Tá bom? Obrigada a todos por aparecer, que estiverem aí presente na live. E até quarta-feira, tá bom? Obrigada, Sérgio, pelo convite mais uma vez. Agradeço de coração, tá bom? Obrigado a você pela disponibilidade de estar aqui, de estar com a gente lá no grupo. Pessoal, a Sueli agora vai estar com a gente, faz parte da equipe do Virtuosa. E ela vai ser parte da gente aí, vai estar com a gente aí. Inclusive, os treinos que a gente vai postar aqui na página, já são os treinos da Sueli, né? Ela está registrando a página aqui no Instagram. Vocês vão ver muito ela por aqui, tá bom? Tchau a todas, uma boa noite. Fiquem com Deus. E te cuidei, amanhã tem mais, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.